A triacada é o juiz Que nos julga por nascer E o nosso castigo É a violência que não se vê A triacada é o juiz Que nos julga por nascer E o nosso castigo É a violência que não se vê Impunidade ao assassino Desaparecimento Por estufra e sofrimento E a culpa não era minha Nem onde estava ele que vestia E a culpa não era minha Nem onde estava ele que vestia E a culpa não era minha Nem onde estava ele que vestia E a culpa não era minha Nem onde estava ele que vestia É a polícia É a polícia São os juízes São os juízes É o Estado É o Estado É o presidente É o Estado O opressor é o macho estuprador O Estado opressor é o macho estuprador O Estado opressor é o macho estuprador Estuprador és tu Estuprador és tu Estuprador és tu Estuprador és tu Turma tranquila Turma tranquila Você é inocente Você é inocente Despreocupada do seu destino Despreocupada do seu destino Quem protege enquanto dorme é seu próprio assassino Quem a protege enquanto dorme é seu próprio assassino Quem a protege enquanto dorme é seu próprio assassino Estuprador és tu